Nós estamos aqui na Avenida Governador Celso Ramos, do bairro Perequim, Porto Belo, onde os comerciantes estão enfrentando problemas na queda de movimento devido a essa obra de pavimentação na avenida. Estou aqui com o Anderson da Antônio Bittencourt, material de construções, e Luiz da Avon Matel. Anderson, qual é a principal dificuldade que vocês estão enfrentando aí com essa obra? Hoje a nossa principal dificuldade mais é o acesso dos nossos clientes até o cheiro da nossa loja, e trancaram o pavimento, como você está vendo, para a passagem de carne, mas o tráfego está horrível. E falta de comunicação da prefeitura, organização, planejamento, queda de movimento, faturamento, muitas empresas pensando em fechar, desistir dos negócios por causa dessa falta de consideração da prefeitura ou do órgão público para conosco. Mas você estava me falando ali que a obra iniciou em maio, né? Sim. E não houve comunicação da prefeitura? Olha, isso, nós estivemos aqui na sexta-feira, vieram numa sexta-feira de maio, não sei dizer precisamente a data, mas foi numa sexta-feira, deixaram os maquinários, no sábado começaram as obras, e os nossos funcionários aqui da filial de Porto Belo ligaram para mim, Anderson, está acontecendo algo aqui, estão fazendo buraco na ponte e trancaram a rodovia, e eu preciso que você venha. Na hora eu já acionei o nosso jurídico e viemos na segunda-feira para fazer uma reunião com o secretário, onde eles já tinham feito tudo o que era para fazer, já tinham aberto a rodovia, já tinham feito o começo das tubulações, e simplesmente começaram sem dar uma prévia ou um cronograma de obra, o que queriam fazer ou não, simplesmente começaram a fazer e fizeram, e nós ficamos na mão. Qual que é a queda do movimento que você teve até agora? Hoje nós tivemos uma queda nesses meses de 40% do nosso faturamento, em média de 40%. E Luiz, e a Valmatel? Olha, o que na verdade representou para nós como comerciantes, o impacto maior foi no fechamento da via. Então assim, o movimento de balcão, esse é o que representa para a gente uma boa parte do nosso faturamento, esse é o que deu uma pesada maior para a gente. Mas assim, por parte da prefeitura eu acho que deveria ter sido comunicado aos empresários, porque desde a parte dos funcionários, o cronograma de compra da empresa, a gente conseguiria ter planejado isso para absorver melhor esse transtorno que causou para a via, para os comerciantes, por causa da obra da via. Bom, ouvimos o Rio Minhal agora com a empresa contratada pela prefeitura para executar a obra, e eles deram o prazo de começar a colocar o asfalto em duas semanas. Vocês acham que isso vai resolver? Nilson, na verdade é assim, a reunião que a gente teve até na semana passada, a gente teve um parecer com o cronograma da parte do senhor Roberto, da prefeitura, e esse cronograma até agora não foi cumprido. Então assim, hoje a gente já está vendo uma outra produção por parte deles, a gente já está vendo que realmente a obra vai atrasar, até por causa de erro de projeto, tampas que foram feitas erradas, e um coloca a culpa no outro, então a gente tem assim uma série de fatores que nas obras públicas continuam sendo uma grande deficiência. Tá certo.